Fala galera, Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e continuando aqui a nossa série de tendências de 2017, hoje eu vou falar de seis lugares com águas cristalinas. Para quem gosta de contemplar a natureza, de ficar em paz realmente com a natureza, vou falar de seis lugares com águas cristalinas. O primeiro deles é em Lampedusa, na Sicília, na Itália e o preço médio para viajar para a Itália custa entre 1.200 e 1.400 reais, dependendo da época, mas com uma pesquisa assim bem bacana você consegue esse preço de 1.200 a 1.400 reais. Em segundo lugar ficou Tranto, na Puglia, também na Itália, mais um destino na Itália. Em terceiro lugar ficou La Madalena, na Sardenha, também na Itália. Então lembrando que o preço médio você consegue de 1.200 a 1.400 reais para chegar até a Itália. Em quarto lugar ficou Kefalônia, na Grécia. Em quinto lugar ficou Zaquintos, também na Grécia. E em sexto lugar Cócega, na França. Lembrando que o preço médio para você viajar para a França custa entre 1.100 a 1.300 reais, dependendo da época. A França também é um país bem barato, você consegue chegar de maneira fácil. Essa foi a dica de top 6 de águas cristalinas. Lembrando que essas são as tendências para 2017, foram os destinos mais procurados para quem gosta de lugares para contemplar a natureza em 2016. E virando também, e virando a tendência para 2017. Então é isso, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, clique em gostei, se inscreva no vídeo, se inscreva no canal, na verdade. Compartilhe o nosso vídeo aí com a galera. Entra nas nossas redes sociais, facebook.com.br estruturando ideias e instagram.com.br estruturando ideias. Lembrando sempre que eu vou deixar na descrição do vídeo o link das nossas camisas, o Viajante e várias outras camisas que a gente tem, caso vocês queiram comprar. Então valeu galera e até o próximo vídeo.